Gente, Brasil chega uma notícia realmente para entristecer a população brasileira nesse dia de domingo, mais um luto realmente, ele que foi um dos maiores atores de todos os tempos é um dos maiores sucessos da Rede Globo de televisão, eu não gostaria realmente de estar aqui trazendo essa notícia para vocês, mas infelizmente a própria emissora e a família confirmaram nas últimas horas a morte dessa estrela das novelas brasileiras, tá bom? Bem, preparem o coração, se você está de pé, sentem-se por favor, que vocês não vão acreditar quem é esse famosíssimo e queridíssimo das nossas novelas, gente, jovem ainda, porque eu considero a idade de 50, 60, 70 anos, jovem, né, se você cuidar da sua saúde, né, você pode viver até os 100, muitas pessoas passam dos 100 anos de idade, né, mas infelizmente não foi o caso desse querido ator, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo, também eu deixo para vocês o link do meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio, gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí de baixo, Ronaldo Vida no Sítio, faça parte dos mais de 23 mil inscritos que já temos lá, a família crescendo todos os dias, gente, olha que tristeza, eu queria dizer o seguinte, é muito importante que você comente aí e diga para mim qual a novela que esse ator participou que você mais gostou, eu tenho a minha opinião e vou dar para vocês já já, mas vamos com a notícia, infelizmente morreu um dos maiores atores, tá, na cidade de Curitiba, tá, gente, ele estava morando, residindo em Curitiba, depois de ter participado de várias novelas da Rede Globo e também do teatro, tá, ele faleceu aos 79 anos no lar de idosos em que vivia, Fundação Cultural lamentou a morte do ator, morreu no início da manhã de hoje, aos 79 anos, o ator paranaense Emílio Siqueira Pita, em Curitiba, nascido em Londrina, no norte do estado, Pita morava desde 2021 em um lar de idosos no bairro Tarumã, na capital, a causa da morte não foi revelada, Pita foi destaque no teatro, cinema e na teledramaturgia, participando de diversas novelas da Globo, entre elas, Belíssimas de 2005, Porto dos Milagres 2001 e Sonho Meu de 93. Ele também participou de filmes como Quanto Vale ou É por Quilo, 2005 e Os Normais de 2013, além do seriado A Diarista de 2004. A Fundação Cultural de Curitiba, FCC, lamentou a morte do ator que referenciou como grande nome do teatro paranaense. Foi um artista brilhante que enalteceu o nome do teatro paranaense. Lamentamos a partida de mais um grande talento da nossa arte. Destaca Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Que Deus conforte o coração da família e de todos os fãs. Eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!